É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Esse é o momento, que a mulher vir coure santa Esse é o momento, que a mulher vir coure santa Tá fatia, tá chaka, tá fatia, tá tchaka Sá fatia, tá chaka, tá fatia, tá chaka Toma, 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 toma Toma, toma, toma É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente É que ela tem uma sentadinha safadinha Muito diferente Que lembro da gente Esse é o momento que a mulher ficou em sada Esse é o momento que a mulher ficou em sada Tapa tchepa 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 tchep